No título eu coloquei que o Inter joga hoje contra o América Mineiro contra a crise. Estaria eu ensinuando que o Internacional está em crise? Claro que não. Pelo menos por enquanto. Enquanto o marketing do Internacional, muito bem direcionado, muito bem construído, conseguir manter a sua torcida na bolha da ilusão que o clube está sempre em busca de algo maior, a paz aparente irá reinar. Só que um resultado negativo hoje contra o América. E olha contra quem. O América, a grande toca colorada nos últimos anos. Matematicamente será o choque de realidade, porque vejam, faltarão sete rodadas, 21 pontos a 100 disputados, com o Internacional precisando ganhar sete, quem sabe seis pontos, para se livrar do risco de zéquio. Opa! Isso significa que o sofá de pobre está dizendo que o Inter corre risco de cair? Olha, mesmo que a matemática diga que sim, é uma hipótese improvável. Mas hoje não é o que tem que ser levado em questão, e sim o fato de que, se acontecer, o Internacional, e a sua torcida acreditou no início do ano que seria campeão gaúcho com o pé nas costas, sobrando. Não foi. Que seria campeão da Copa do Brasil ou um dos finalistas porque era o grande favorito? Não foi. Que chegaria a final da Libertadores da América? Não chegou. E que agora está lutando para chegar a Libertadores 2024? Se o resultado negativo vier, terá 38 ou 39 pontos, precisando chegar a 58 para alcançar a pré-Libertadores. Poxa! Ganhar 19, 20 pontos e 21 a ser disputado. Aí não restará dúvidas que o Inter nunca disputou, nunca foi favorito, nunca se credenciou a algo maior. Iniciou o ano como mero figurante e como figurante irá terminar. Aí a torcida colorada diante desse choque de realidades se sentirá enganada. E esse sentimento pode sim criar uma crise no beira-rio. Então, para o melhor ou menos pior, para a equipe do grande Barcelos terminar o ano de uma forma minimamente digna, é o seu time atropelar o América hoje no beira-rio. E o Grêmio? O Grêmio está numa condição bem mais tranquila com relação a rebaixamento e a Sul-Americana. Mas já tem sua vaga na Sul-Americana garantida com os pontos que conquistou. Mas o Grêmio hoje vai à Curitiba para mostrar o que espera para o seu futuro. Até onde vai o seu tesão, nunca encontrado marketing em Colorado, mas até onde vai o tesão do tricolor do Maitá de ir mais longe. Porque se entrar em campo jogando, indo para cima, mostrando tesão realmente de vencer o coxa e conseguir o resultado, chegará a 53 pontos. Ou seja, pré-libertadores, matematicamente, faltariam 6 em 21 a ser disputados. É algo que dá para se considerar sem sustos. Mas mostraria que tem sim bala na Guga para sonhar com uma Libertadores já no G4. Para chegar a essa missão, teria que fazer 9, 10 pontos em 21 disputados. E também não é assim tão fora de questão. Ah, mas e daí o título? Pode sonhar? Não. O título é outra história. O título não depende do Grêmio. Além de ter que fazer a sua parte, o tricolor teria que contar com tropeços adversários. E essa sua parte que o Grêmio teria que fazer é o número de pontos. Acredito eu que uns 15 dentro de 21 a serem disputados. É demais. É demais. Mas, quem sabe? Primeiro, vencer. Garantir que está próximo da pré-libertadores. Depois, sonhar com o G4. Na sequência, se tudo correr bem, é sonho, é utopia. Mas sonhar faz parte do esporte. Agora, se o Grêmio entrar em campo, não jogando como não tem jogado na maioria esmagadora das partidas que enfrenta os adversários fora de casa, se arrastando, tipo desinteressado, desentrosado, sem saber o que está fazendo ali, louco que acabe o jogo para cada um voltar para as suas casas, aí ficará claro para a torcida. O time de Renato joga para chegar na pré-libertadores devagarinho, 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 e está bom demais. Não tem ambição para mais nada. Se analisarmos o ano gremista, como começou e como está terminando, se chegar na pré-libertadores, já será muito mais triste. Para o torcedor, esse do final, ele não tiver muita vontade de comemorar, não por não valorizar a pré, não por não reconhecer o pulo de qualidade que o clube e o time deram, mas por ter certeza que poderia ter chegado muito mais. E só não chegou por questões que apenas aqueles que frequentam o vestiário poderiam explicar. Mas, indiferente do que vem a seguir, com relação à temporada 2023, não resta a menor dúvida. O Grêmio superou o seu rival em todos os confrontos que participaram. No Brasileirão, diferença ainda maior. A pior das hipóteses para o Grêmio, faltando oito rodadas para o término do campeonato, é a classificação para a Sul-Americana, competição que no início da temporada era um sonho a ser alcançado. Já a melhor das possibilidades para o internacional é se contentar com a Sul-Americana, competição que no início da temporada chamava de Segunda Divisão da América e já se considerava o grande campeão da Libertadores, o maior time do continente, se candidatando a decidir o Mundial com o Manchester City nos países árabes. Claro que o bom gremista e o bom colorado não podem esquecer do campeonato à parte, o Grenal, onde o Grêmio levou vantagem no ano de dois clássicos vencidos contra um perdido. Libertadores não houve confronto, pois o Grêmio, depois de fracassos em temporadas anteriores, não conseguiu se classificar para a competição. Mesmo assim, o Colorado não sai com boas lembranças, pois foi eliminado pelo Fluminense na semifinal dentro do Beira-Rio. Sempre dentro do Beira-Rio. Vantagem absoluta e indiscutível do Esporte Clube Internacional sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense, sem dúvida, é o quesito marketing. Ninguém, mas ninguém, consegue enganar, iludir o seu torcedor durante o ano inteiro para que no final da temporada venha o choque de realidade com requintes de crueldade. Muaaa! 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 Muaaa!